Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, a outra renda é. E hoje eu quero falar com vocês sobre uso do cartão fora do Brasil, pagar spread, pagar taxa de IOF. Qual é o cartão que me traz mais vantagem usando fora do Brasil? Aqui do Brasil, qual é o melhor cartão hoje em vantagens? Não sei se você sabe, quando você usa o seu cartão de crédito para comprar fora do Brasil, em sites internacionais ou fora do país, usando o seu cartão, tem algumas taxas que talvez você não saiba. Como por exemplo, o IOF de 6,38, como também a taxa petax, o spread e ainda o dólar comercial ou turismo. Pois é, cada banco pratica um dólar, ou turismo, ou comercial, ou petax do Banco Central. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Você sabia que o seu cartão de crédito pode te dar um prejuízo tremendo ao usar o cartão fora do país? Por isso é muito importante você saber qual é a taxa, o spread cobrado do banco e qual é o dólar que o seu banco pratica. Por exemplo, eu listo para vocês aqui alguns cartões que emitem o spread entre 0% até 6% além do IOF praticado e o dólar praticado. Ou seja, o seu cartão, usando ele fora do Brasil, sem ter esse conhecimento, você pode, quando vier a fatura, chorar e chorar muito. Listo para vocês os melhores cartões. Vou começar pelos melhores cartões para você usar fora do Brasil, para que você saiba quanto é o spread cobrado deste cartão. Lembrando que o cartão Unicred, o Visa Infinity do Unicred, e os cartões Unicred, usando ele fora do Brasil, o dólar praticado é o petax do Banco Central. Um dos mais baratos que tem aí pelo mercado. E também o spread dele é cobrado 0%. Ou seja, o único custo que você teria com este cartão seria o dólar, petax do Banco Central, e o IOF praticado de 6,38% com o seu cartão de crédito. Você vai ver que alguns cartões chegam a cobrar até 6% de spread e o dólar praticado turismo, mais caro. Veja, o Cicobi tem aí o spread de 0%. Já o Unicred, 0% também. O Uniprime, 0% também. O Cressol, 0%. O Banese, 0% também. O Itaú, exclusivo do Pão de Açúcar, o cartão Pão de Açúcar, internacional, Gold e Platinum, 0%. A segunda posição que nós trazemos aqui é o spread do Banco Cicred e do Banco Inter. Eles cobram 1% cada. O Banrisul, ele cobra 3%. Já o Banco do Brasil, o Nubank, o Digio, o Amodal+, o Banco Original, a Caixa Econômica, o C6 Bank, o Banco Neon, o Banco de Brasília, o BRB, Mercantil do Brasil, o Banco BV Financeira e o Banco BS2 cobram 4% o spread. O Banco PagBank, Porto Seguro, Next, BTG+, XP Investimento, Trig, Digi+, cobram 5%. O Bradesco, América Express, Itaú, Credit Card, 5,5% o spread. Safra, Santander, Banco do Nordeste, Banco de Coval, Banco PAN cobram 6% o spread. Alguns bancos podem cobrar o spread com diferença para mais ou para menos, dependendo do final de semana. Se você estiver usando um feriado, sábado e domingos, pode haver uma diferença do spread também. Para que você entenda o que é o spread, eu vou explicar para vocês. O spread é a diferença entre a taxa intercambiária e a taxa cobrada pelas instituições financeiras. Spread, basicamente, é a diferença entre os juros que o banco cobra ao emprestar o dinheiro e a taxa que ele paga ao captar o dinheiro. É mais ou menos o lucro que o banco tem sobre você. E, logicamente, que os grandes bancos, ou eles vão cobrar de você o dólar turismo ou o dólar comercial. Geralmente, as cooperativas usam o dólar petaxe do Banco Central ou o dólar comercial. Ou seja, as cooperativas carregam a melhor performance entre o seu gasto com cartão de crédito. Com exceção do Pão de Açúcar, que ele se torna o melhor cartão para uso, também fora do Brasil, pois a conversão dele é o dólar comercial e usa o spread de 0% e a conversão a cada R$1 equivale a 1 ponto. No caso, para o TudoAzul, ou 0,88 para Latam e para Smiles com a versão Platinum. Se for a versão Gold, do Pão de Açúcar, a cada R$1 um ponto no Gold para o Azul. E 0,70 para Latam e para Smiles com a versão Gold. O internacional não pontua. Ou seja, os melhores cartões estão nas mãos do Cicobi, do Unicred, do Uniprime, do Cressol, do Banese e do Itaú Pão de Açúcar. Vamos supor que você não consiga esse cartão do Pão de Açúcar de jeito nenhum. Aí você tem as cooperativas. Por exemplo, o Cicobi, o Unicred, o Uniprime e o Cressol e também o Banese teriam as melhores performances. Lembrando que o Unicred, você tem aí a conversão do dólar Petax do Banco Central, o spread de 0% e a pontuação do cartão Visa Infinity, 2,2 pontos por dólar gasto até R$14.999,99. E a partir de R$15.000 ou mais, a pontuação desse cartão é 2,5. Bom, está aí para vocês, então, referente ao cartão de crédito. E agora eu quero trazer uma nota para vocês que foi divulgada aqui também, que é interessante vocês saberem, referente ao tema. O governo anuncia a redução do IOF sob transferências para o exterior e saques internacionais. Ou seja, você enviando remessas e fazendo saques aí. Só para que você entenda, a redução é gradual até 2029. Dá uma olhadinha como fica o IOF, gradual, vai acontecer de forma gradual, para quem envia e faz empréstimo fora do Brasil. Veja, até o momento, nem o Palácio Planalto e nem a Recife Federal detalharam nem o ritmo de redução das alíquotas, nem se o IOF será zerado em 2028 ou em 2029. O comunicado da Secretaria-Geral apenas informou que diminuição será gradativa ao longo dos próximos anos. Em março, o governo definiu que o IOF sob empréstimos realizados no exterior cairia de 6% para zero de imediato. Mas as alíquotas sobre o uso do cartão de crédito exterior teriam uma transação mais suave. Ela deve passar dos atuais 6,38 para 5,38 em 2023. Em 2024, 4,38 para 2024. 3,38 para 2025. 2,38 em 2026. E 1,38 em 2027. Zerando, então, em 2028. O IOF do uso do cartão de crédito também. Da mesma forma, a cobrança do IOF na aquisição da moeda estrangeira em espécie só será reduzida dos atuais 1 por 10 para 0 em 2028. Para as demais operações, o IOF cairá dos atuais 0,38 para 0 apenas em 2029. A Receita Federal estimulou, na época, que o governo deixaria de arrecadar 7 bilhões por ano com a medida. Não se sabe até o momento em quanto será ampliada a renúncia fiscal com o novo decreto presidencial. Não sei se você já conhece o nosso blog. Nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. AltaRendaBlog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês. Clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Ou seja, vamos supor que você teria aí um cartão de crédito, por exemplo, do Unicred. Que tem o spread aí do uso do Petax. Ele pega o dólar mais barato pelo Banco Central e aplica na sua compra no momento que você fez a compra aí, no fechamento do dia. O que acontece? Se o IOF for zero, zero de IOF, você teria um cartão espetacular para usar a fábrica. Enquanto um cartão cobra zero a 6% de spread, você teria um cartão aí que, por exemplo, não cobraria spread nenhum. O dólar é o melhor praticado e IOF zero por cento. Na prática, funcionaria assim. Você imagina, por exemplo, comprar um produto de mil dólares nos Estados Unidos. Com a prática do dólar entre 5,5 a 5,45. Vamos praticar o mais barato, 5,45. Mil dólares na conversão a 5,45 do dólar Petax, você está falando de 5.450 reais. Você imagina um cartão que te cobra 6% de spread. Porque o Unicred não te cobraria isso. Ou seja, você pagaria 5.450. Agora, neste cartão que te cobra 6% de spread, eu aplicaria o mais caro, por exemplo, 5,50. E você pagaria, então, 5.500, mais ainda o spread 6%. Você pagaria 5.830. Deu para entender? Interessante se o IOF zerar, nós tenhamos os cartões melhores. No caso, o Pão de Açúcar é um ótimo cartão. E os cartões das cooperativas também seriam um ótimo cartão para usar fora do Brasil. Até a versão de 1% do Banco Inter e também do Secred não seria tão ruim. A partir do momento que você começa a pagar essas taxas, acaba sendo, talvez, não seja tão vantajoso para você usar esses cartões fora do Brasil. Então, é interessante você saber disso. Se o cartão pontua mais, por exemplo, vamos dizer aí o Latam Pé, 7 pontos fora do Brasil. E o spread dele fosse zero, e o dólar praticado seria o comercial ou o dólar Petax, seria interessante esse cartão para fora do país. Agora, nesse momento, você tem essas possibilidades que eu estou trazendo para vocês aqui no nosso canal Cartões de Crédito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Ricardo Faria, um grande abraço. Paulo Júnior, um grande abraço. Vitório Camilo, um grande abraço. Renata Carvalho, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto